Muito obrigado, professora Sofia Franco. Seguidamente eu passo a palavra ao Sr. Engenheiro Adriano Silva, Diretor Nacional de Habitação do Ministério do Urbanismo e Habitação. O país, durante alguns anos, viveu uma situação de distinção. O conflito armado que impõe os condicionalismos ao desenvolvimento de natureza conjuntural e estrutural, nos quais destacam-se com ênfase os problemas decorrentes da forte dinâmica do crescimento e êxodo populacional e arrastando consigo fatores negativos no domínio do urbanismo e da habitação. O contexto sociopolítico, a reconstrução e o desenvolvimento nacional exigem e impõem a resolução de situações sociais críticas das quais podemos destacar o urbanismo e a habitação. O programa proponiza atingir os seguintes objetivos. Modernização do sistema urbano e parque habitacional. Criação de condições para a construção de novas centralidades urbanas e urbanizações e melhorando o melhoramento da rede de infraestruturas urbanísticas e equipamentos sociais coletivos. Criação de condições para a construção de um milhão de fogos, para alojar cerca de 6 milhões de pessoas, 6 pessoas por agregado, dos quais 115 mil de responsabilidade do setor público, 120 mil parceria público-privada, 80 mil cooperativas habitacionais e 685 mil autoconstrução dirigida e assistida no meio urbano e rural. Por fim, o Programa Nacional do Urbanismo e Habitação traduz a missão de Angola implementar um processo sustentado de requalificação e expansão ordenada do sistema urbano e do parque habitacional do país, implicando crescimento, desenvolvimento e geração de emprego com a participação do Estado, do setor privado e cooperativo, bem como da sociedade em geral. Eu, por fim, agradecer a atenção de missão. Muito obrigado.